Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que eu pegue a vó Menina, fica à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você, na madrugada Dança, pular, até o sonho e a Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você, na madrugada Dança, pular, e hoje vai rolar O que vai rolar? Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir o chão Que hoje vai rolar Gata, me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar, até o sol ganhar Gata, me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Chora, Gatelo! Gata, me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar, até o sol ganhar Gata, me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você A galera canta assim, ó Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir o chão Que hoje vai rolar Gata, me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar, até o sol ganhar Gata, me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar Gata, me liga, mas tá sem balada Gata, me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar, até o sol ganhar Gata, me liga, mas tá sem balada Tem Gustavo Lima e você Dançar, rolar, que hoje vai rolar Gata, me liga, mas tá sem balada Gata, me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Gata, dicas, me liga estas Gata Bias!!! Gata, me liga, te siamo curiosos Gata,endre omaná Gata, tá bom? Gata, tudo naquem Gata e tudo naquem Gataよね? Gata, me liga, mas tá thứ Gata,ализme Eu tenho que ler o meu movimento para o meu trabalho. É bom te dar o tempo, não é? Eu tenho dinheiro. Eu tenho dinheiro, eu tenho dinheiro. Eu tenho medo de mezanar. Eu tenho medo de mim. Eu tenho medo de mim, mas você tem um tempo pra fazer o meu trabalho. Eu tenho medo de me dar do que eu tenho quando. Eu tenho medo de me dar o que eu tenho. Mas eu tenho medo de me dar sobre que eu tenho medo de ver. A CIDADE NO BRASIL E aí O que não é? Todo é bom. O que é? Esse é? Esse é? E aí Eu estou já Eu estou com essa O que é isso? Eu estou louco Já está Dando muito tempo Gente Eu estou aqui Você está Eu estou aqui Em um pouco Obrigado. 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 Obrigado por assistir.